Tá sabendo do novo golpe envolvendo o WhatsApp? Bom, eu sou o Vinícius e ensino pessoas 60 a mais a usarem um celular sem medo e sem depender dos outros e nesse videozinho eu vou te explicar como não cair no golpe do WhatsApp usando o seu iPhone. E antes, é bom você entender como que o golpe funciona. Basicamente, um golpista te liga através de uma chamada de vídeo e quando você atende ele capta a foto do seu rosto e no celular dele tem alguma foto constrangedora, pornografia ou algo do tipo e ele tira um print e depois tenta te extorquir falando que você tava naquela videochamada de verdade. E pra você não cair nessa, você precisa desativar as chamadas de pessoas desconhecidas no seu WhatsApp. Primeira coisa é tocar em configurações, que tá aqui embaixo. Chegando aqui, toca em privacidade, depois em chamadas e por último silenciar números desconhecidos. Só isso. E a partir de agora, se algum golpista te ligar, seu celular não vai tocar no WhatsApp. E se você, por algum motivo, precisar atender, atenda não olhando pra...